Música Não temas de modo algum as hostes da maldade, porém, sabiamente, não as subestimes, procurando manteres teus passos sempre nos caminhos da prudência. Se andares em comunhão com o Senhor da criação e de tua salvação, estando em contínua oração, permanecerás na luz e jamais tropeçarás nas pedras do pecado e da tentação, tendo confirmado em tua alma e coração que, dos céus, já és um abençoado cidadão. Aqueles que ouvem e praticam diligentemente a sã doutrina, de maneira alguma, ficarão desamparados neste mundo, pois o Senhor, com amor sincero e profundo, estirpará de seus trajetos todos os laços, e derramando sobre seus filhinhos a sabedoria, não permitirá que sejam engodados pelas doces e fantasiosas falácias do mal. Deus te ama, e este sentimento tão puro e acolhedor nunca será apartado de todo o teu ser. Por isso, saibas que por esta mensagem, Ele está te revestindo de glória e de coragem e prometendo-te sem hesitação. Podes confiar, meu filho, pois já preparei e selei, desde o meu santo trono, a tua vitória. Música Música Música